Tem um negocinho que eu penduro aqui, eu vou viajar, eu vou levar ela também. Tá guardado. Deixa eu dizer, você tá lembrado que hoje é três anos de Valentina? Que Valentina? Valentina, sua filha. Vavá. A cachorra? Sim, tá com o plantão três anos. Não, eu tô lembrado não. Pois é, viu? Por quê? Ela vem comemorar com o pai. Ela, eu não tô afim, eu juro que eu não tô afim. Hoje eu não tô afim, eu juro por Deus que eu não tô afim. Olha que peixe mais gostosinho, suculentinho. É isso que eu quero pra mim hoje. Agora eu fico olhando assim pra cara do peixe, não tem vergonha na cara, não? Mas ela merece se morrer, porque ela é uma piranha. Tá besteira do que eu... Aécio, meu amor, deixa eu dizer uma coisa a você. Do fundo do meu coração. É aniversário dela, meu amor. Problema dela, essa cachorra nunca me deu os parabéns. Peraí, deixa eu dizer uma coisa a você. Essa é bom. Quando eu digo a vocês que minha vida é um filme, deixa eu dizer uma coisa a você. Não, não é que ela não quer saber. Deixa eu dizer uma coisa a você, palhação. Deixa eu dizer uma coisa a você. Tudo bom, meu amor? Essa cachorra nunca me deu parabéns na vida. Então, tem obrigação de dar parabéns na cachorra. Entendeu? Na verdade, essa cachorra nunca latiu pra mim. Você tem noção que eu tenho uma cachorra que só me dá despesa. Filho. Aproveita, vou dar ela pra você de presença. Não, ela disse a minha. Ela não disse que ela não fala. Cachorra não fala. Cachorra lá. Ela disse que ela odiou o aniversário da cachorra da Emily. E porque ela disse que tinha convidados. Ela não gosta. Ela queria hoje uma coisa. Não tem mais não. Não tem mais um vinha. Ela disse outra coisa. Que quer uma chão. Presta atenção, presta atenção. Você tá precisando do jeito de um tratamento. Psicológico, olha. Você tá precisando. Você tá com a cara da cachorra. Você tá começando a latir, Laércio. Sem perceber. Olha que loucura. Olha que loucura. Olha que vestida papai longo, filha. Aí você foi num coisa e comendou. Essa cachorra não merece. Essa cachorra nunca me deu um latido. Essa cachorra nunca fez uma festa quando eu cheguei dentro de casa. Essa cachorra. Só falta eu lamber essa cachorra. Essa cachorra não merece. Que champanhe, cachorra. Bebe cachorra. Eu vou mandar ela internar. Você junto com ela. Meu amor, ela quer comemorar uma coisa mais natural. Cadê o MPB? Que MPB? Que MPB? Cachorra lá escuta que é MPB. Você tá começando a se coçar, ó. Eu digo a você. Isso é pulga. Cadê o MPB que eu quero escutar? Laércio, eu tô começando a ficar com medo de você. Olha que loucura. Tudo cristais desvaróficos, viu? É mesmo. O estilista que ela encomendou em breve tem uma grande marca dela. Ela disse que você que se resolve fazer a festa com os influenciais digitais pra anunciar a marca. Olha a cara da cachorra. Ela disse que não tem nada a ver. Não tem nada a ver essa sua vida matruga com essa cachorra, Laércio. Cadê a bolsa dela da própria? Da Chanel, da de novo. Que bolsa de Chanel? Já viu cachorra usar bolsa de Chanel? Que loucura é essa? Olha o estil da cachorra. Laércio, você tá... Cadê? Bebeça, papai. Cadê o iPhone 3, algo assim? Gente, eu que ia entender. Valentina, pelo amor de Deus, tá participando dessa maluquice toda, a Valentina. Que? Laércio, essa cachorra nunca na vida me deu um latido, Laércio. Até começar, não vou comemorar aniversário de Valentina, coisa nenhuma, porque ela nunca me deu parabéns. Entendeu? Não, ela disse que, na verdade, ela disse que dá os parabéns. Só que ela tá muito magoada. Por quê? Porque você, ela disse que esperava uma banda, ela esperava, tipo, uma bolsa. Ela disse que tá assim, nesse maluquice. Ela espera voltar pra perto dos cachorros dela, porque ela é uma cachorra. Uma cachorra não espera nada. Ela tá separada. Ela me levou em ônibus pra melhor barraca daqui de Marçal e tomar um belo drink, porque ela viu o Lucas tomando o drink e nos chamou ela. Gente, você precisa se internar. Pelo amor de Deus, liga pra hospício agora, de verdade. Eu não vou deixar você me enlouquecer, meu amor. Ela tá falando do que... Vavau, cadê a champanhe? Cadê a champanhe? Vavau. Aí fez bolo e tudo. Foi o Laércio. Ó, Laércio, ó. Laércio, ó. Laércio, você tá virando um cachorro, Laércio. Pelo amor de Deus. Vavau. Você tá se encolhando que Vavau quer, rapaz. Vavau. Olha que loucura, gente. Vavau. Cadê Vavau? Menino. Olha que armada. Uma cachorra de vestido de debutante. Eu sei, filha. Eu não sei o que você queria. Cadê a taça dela? Olha que loucura, meu... A taça. Olha, não tem nada. Pior que não tem nada combinado. Isso tá virando uma obsessão, Delaércio. Olha, olha, olha. Menino, a cachorra vai na onda. Olha. Passado. Como é que pode? Olha. Eu me remesso. Olha que loucura. Olha que armada de Laércio, meu irmão. Cheio. Mostra. Mostra o vestido. E o vestido bonito, né? Até ajeitado, né? Ela não desenha coisa nenhuma. 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 Ela disse que você que se ajeita... Laércio, eu tô passando por um momento de transição na minha vida, que eu não ia nem coisar. Você me aparece aqui com a cachorra, dizendo que ela tá com a minha mãe de três anos. A cachorra é sua. Porque ela pode ficar lá e vai pra sua casa, não aparece mais nunca essa cachorra. Eu faço parte da sua vida também. Não, não faz parte da minha vida, não. Não faz parte da sua vida, não. Não faz parte da sua vida, não. Você faz parte da vida dela. Entendeu? Meu amor, eu uso o capião. Eu já tô dentro da sua vida. Deus me livre. Vamos, pega essa cachorra e vai se balançar com a cara da boca. Eu nem sabia. Se bestar não tá nem comendo três anos. Já virou uma loucura. Olha, olha, olha. Olha, se coçando. Olha. Doido, porque quando você me deu essa cachorra, quando você me deu essa cachorra, eu imaginava que eu ia ter uma cachorra igual a dos filmes, que ela ia chegar em casa. Ela ia levantar a patinha, que ela ia me lamber quando eu chegasse em casa. Essa cachorra não faz uma graça. Pelo contrário, escutem. Pelo contrário, quando eu chego lá em casa, a impressão que eu tenho é que eu tenho que ir lá falar com ela, porque aí parece que é a casa dela que eu estou incomodando. Entendeu? Não é um sonho de cachorra, não. Pelo amor de Deus, eu não tenho contato nenhum com valentino. Só que a senhora me deu cinco lambidas na vida. Foi muito. E olha lá. E ela só vai me lamber que eu tô com alguma coisa na mão pra me comer, querido. Sabe? Não é essa coisa. Peraí, cachorra é que nem filho. Não, não virou, não. Entendeu? Com você, ela fica aí de vestido de voa santa. Aí é toda sua. Eu trabalho pra ela, meu amor. Então, o que acontece? Ela deposita tudo o que ela quer conversar. Porque em casa, ela se sente o quê? Olha aqui o que tá acontecendo. Ela conversou comigo. Ela disse, meu pai, anda boche. Eu disse, me olha lá, me leve logo. E outra coisa. Diga logo a ele, que ela não consegue mais me dar. Olha, chegando o cunhão dele. Ela pediu segurança também. Ela pediu segurança. Eu vou dar uma cacetada, uma banta com nossas fome, pro site, etc. Como que você precisa, Laércio, namorar? Então, ela conversou comigo. Ela não tá liberando, não, ainda não. Você namorar? Sim, liberou, não. Ela disse que tem muitas coisas pra acontecer, muitos projetos. Laércio, isso vira uma loucura. Meu amor, pra gravar os stories, botar a foto dela, ela tem que autorizar se ficou bonita ou não ficou. Então, assim, a gente tem uma grande conexão. E, assim, tem muitos projetos. Como a Vaval, ela não autoriza ainda. Anissa, eu fiquei sabendo que o senhor conseguiu meia tonelada de alimentação pra cachorros da ONG, não foi? Eu e Valentina. Ela conversou muito comigo. A gente foi olhar alguns projetos. E aí, a gente escolheu um deles, mas vai ser mostrado pra você. E vai ser coisa linda. Vai ser entreguei meia tonelada de crianças que vão estar se alimentando com a ração que ela come, na verdade, porque a gente vai dar o que é melhor mesmo. Crianças, cachorro, né? Isso. Isso. Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Chegou a hora de apagar a velinha Vamos cantar aquela musiquinha Parabéns pra você Parabéns pra você Pelo seu aniversário A Vavá será abençoada Porque o Senhor Quero amar o seu amor Justamente isso Pelo menos tem alguém que se importa com ela, né? Porque tem tanta gente que nunca cantou os parabéns na vida, né? Então, ela disse que não quer relacionar Ela não disse nada Ela não disse nada Meu Deus do céu Mas até que você me animou hoje, viu? Que eu tava tão pra baixo Anaval Papai Eu não sei se às vezes Eu não sei se às vezes Eu que sou maluco E eu tô vendo a hora Tipo assim Todo mundo em minha volta Sabe que eu sou doido E tô vivendo uma atmosfera Que eu imagino que é uma realidade Que é tudo normal Você tirou o passaporte dela Ela quer saber Esse bolo é feito de quê? Então Ele é feito Com um dos maiores sabores Melhor glamour Que tiver aqui dentro da cidade E ela é principalmente Ela tá gostando Porque se fosse ruim Ela não comeria Porque ela foi pro aniversário Ela não gostou não do bolo Mas é de ração, é? Não, é bolo mesmo, né? É um bolo normal Só que aí, né? Ela gostou E eu não posso fazer nada Se ela gosta Eu tenho que respeitar Ela adora doce, né? Isso Gosta também de champé Cadê o champé dela? Ela sente saudade dos filhos, não, né? Não, sente não E ela tá com um grande problema agora A vida dela é mandar comprar cigarro Fim do relacionamento Alguém já passou por isso Então eu tenho que respeitar Ela quer fumar? Sim, ela mandou botar várias vezes Na piscina banda Parece que tá Amor, a gente tem que ir embora A gente tem compromissos, viu? Já tem compromisso A gente tem agenda, querido Que agenda? Agenda, já dá Eu pensei que ia passar mais tempo Não, amor A gente já fez tudo que tem que fazer